Uma outra frase que a gente já falou dessa música, que eu gosto muito é Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga a resposta, bobagem se tudo acabou. Você já imagina a angústia do sujeito ali, cantando. Essa não precisa nem ler, né? Eu ouvi tanto essa música. Pô, Pionce, muito legal. Eu tô muito feliz de você estar me perguntando essas coisas. Sua mãe falou tão mal de você. E aí tem, porque eu quero entrar nesse assunto que eu até te cortei antes de propósito. Essa frase, pra mim, dá vontade de te bater com essa música. A vida é sua, joga na rua, gasta com quem vier. Você devia estar muito mal ou não? Foi só uma inspiração. Porque essa música, a letra de cartas na mesa é um negócio... Um buraco, parece que você entrou. Pois é, a música é realmente... É assim, eu amei demais. Amei demais, mas é muito difícil conviver com uma pessoa que tem essa cobrança, auto-cobrança. Sabe assim, eu tô dizendo do ponto de vista da mulher. É muito difícil conviver comigo. Eu sou muito romance. Eu quero, eu quero, sim, nós vamos jantar hoje, eu quero que seja uma noite inesquecível. Entendeu? Nós vamos tomar esse vinho. Eu tomo nota do nome do vinho. Entendeu? Aquela noite eu estava com você e tomamos isso aqui e tal. Eu adoro espumante da Serra Gaúcha, entendeu? Eu abro mão de tudo que é vinho do mundo. Meus filhos são tudo fresco, precisam de vinho. E examinam o fundo da garrafa, se tem um buraco. Eu não, eu quero um espumante da Serra Gaúcha. Porque essa garrafa tem um significado de um dia pra mim. Entendeu? Então, a letra que você falou aí é... Na Caetas na Mesa. É. Então, essa música era o fim de um casamento. Às vezes você fica seis meses, mas é um casamento. Não dá mais certo. Sinto por perto, hora de terminar. Pensei em tudo, mudo ou não mudo. Hora de terminar. A vida é tua, joga na rua, gasta com quem vier. A dor é minha. E ela eu não tinha. Levo a quem me quiser. E vai, e vai. Um dia, eu tô subindo numa rua ali, indo pro túnel Dois Irmãos. Você vem da zona sul ali, vai pra ir pra Barra. Aí você vai subir pra pegar o túnel Dois Irmãos. Nessa ladeirinha, o trânsito é muito ruim sempre. Tava ruim. Eu venho, eu vejo descendo aqui, na calçada, um cara chorando. E eu olhei, é o Cláudio Cavalcante. Cláudio Cavalcante. Reconheceu a pessoa, reconheceu de longe. Falei, meu Deus. Ele parava, chorava. Meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí, toquei, Cláudio. Pelo amor de Deus. Abriu a porta do meu carro, sentou, chorava, chorava. Botei o carro em cima da calçada, assim. Ele chorava, falou assim, cadê aquela tua música? Eu quero escutá-la agora, eu quero mandar pra minha mulher agora. Mas o que foi? Eu acabei de me separar. E essa letra é o que eu quero que ela escute. Cláudio Cavalcante. E aí ficou tocando. Aí ele foi comigo pra barra, paramos no barbém que tinha lá. Enchemos a cara de chope, cerveja lá e tudo. E chorou, chorou, chorou. E escutamos essa música. Não dá mais certo, sinto. A música é muito medíocre. Hoje o arranjo... É, a música é a melodia, é medíocre e tudo, né? Era o que tava na moda. Todas essas músicas, o Erado fez umas 15, assim, em cima do Querida. Querida é a música que... Base. A base de 200 músculos. A Querida não é a composição sua, né? Você gravou, né? Não, não, é do Fred Jorge, a letra, e é uma música do Ghost Borrow. É, Rony. Ghost Borrow, é um americano lá. E, então, essa música foi a base de tudo. Que é você usar uma melodia repetitiva e que depois ela vai contando a história e vem um refrão de machucar. É isso aí, o básico. Então, eu considero a música, cartas da mesa, uma música devagar. Mas a letra, me desculpe, é forte. A letra é peça de teatro, entendeu? É impressionante. Amanhã cedo, sigo sem medo rumo ao entardecer. Entardecer é a morte, né?